Se você acompanhou Fortnite desde o começo, com certeza você sabe o quão populares eram as mochilas no jogo. Não era incomum você encontrar players utilizando as asas de um cupido, que seriam as asas do amor, ou até uma capa viking, que é a capa de resistência. Porém, hoje em dia isso mudou um pouco, com os pro players e até os players mais tryhards que não competem, optando por não utilizar acessórios para as costas ou mochilas, enfim, ficou bem mais complicado de se encontrar um jogador até mesmo mais normal, que se joga só para divertir, às vezes gosta de ter um conjunto inteiro maneiro, mas muita gente está optando por não usar mochila. Sendo o Mr. Savage como um dos pro players, que talvez um dos únicos que utiliza uma mochila, ele não desgruda daquela moedinha do John Wick. Mas o que foi que aconteceu? Por que os jogadores estão deixando as mochilas do Fortnite de lado? Hoje eu vou contar para vocês o auge e a queda das mochilas do Fortnite. Pode parecer estranho para quem não jogou o jogo lá no começo, mas até a temporada 2 do capítulo 1, meio que não existiam mochilas no Fortnite. Existiam, mas não existiam, vamos lá. No começo do Fortnite, as mochilas não existiam separadamente. As skins até tinham ali o acessório para as costas. Porém, nessa época, até a temporada 2 do capítulo 1, era uma coisa só a skin e a mochila dela. Como, por exemplo, o cavaleiro negro e o escudinho dele. Era uma skin só, não tinha como você alterar isso. Não existia nessa época a possibilidade de você utilizar esse escudinho que era muito maneiro em outra skin e vice-versa também utilizar outras no cavaleiro. E isso servia para todas as skins do game. Em fevereiro de 2018, quando foi lançada a temporada 3 do capítulo 1, finalmente agora tínhamos um novo cosmético no jogo. Agora sim tínhamos as mochilas separadamente. Todas as skins que antes já vinham com uma mochila meio que embutida, né? Agora, com isso liberado, você podia fazer o combo que você quisesse. Como, por exemplo, botar ali um combo que ficou popular na época. Usar o John Wick ali da Shopee, junto com as asas de Cupido. Essas asas foram bem populares, não. No histórico de combinações do jogo. Inclusive, falando em combos, ali começava a era de combos de skins no Fortnite. Com as chegadas dessas mochilas no jogo, muita gente estava indo atrás de melhores combinações de skins dentro do game. Isso fez até um novo nicho de criação de conteúdo surgir na época, que eram os youtubers de skins. Canais focados em reviews, recomendações, dicas de combos e skins começaram a surgir no mundo inteiro. E com o passar do tempo, várias dessas mochilas novas agora começaram a se tornar ícones dentro do jogo. Como, por exemplo, a Asas do Amor, o próprio escudo do Cavaleiro Negro, que agora sim era possível utilizar, o Laço do Abraço, Asa Fragmentada, a mochila do Rex, que eu acho que o patriota até hoje em dia usa ela, né? Muitas capas, o pessoal gostava muito de usar capas e diversas outras mochilas que a galera usa até hoje, porque começou lá atrás. Algumas dessas mochilas eram até bem difíceis de conseguir, bem caras para conseguir elas. Por quê? Se você quisesse uma mochila específica de uma skin específica, como, por exemplo, aqui a Asas do Amor mesmo, você teria que desembolsar 2 mil V-Bucks pela skin de um cupido de pedra, que, apesar de eu achar uma skin muito legal, era uma das minhas favoritas lá no começo, eu só queria a droga da mochila. E nessa época você só tinha duas opções, ou gastar 2 mil V-Bucks ou ficar sem ela. Inclusive, isso aqui foi uma coisa que aconteceu muito lá no começo do jogo, a galera começar a comprar skins, às vezes, de 2 mil V-Bucks apenas para poder utilizar a mochila. Eu, inclusive, já fiz essa loucura de gastar 2k de V-Bucks em uma skin só por conta da mochila, uma capinha lá que eu não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar eu boto no vídeo aí que era muito maneira. Apesar de caras, algumas dessas mochilas eram até meio que coringas, assim como, novamente, o exemplo Asas do Amor, era uma mochila muito versátil, você podia combinar ela com praticamente qualquer combo que ela ia casar de alguma forma ali. E por isso que eu falei lá no começo, não era incomum você ver diversos pro players, diversos... a galera mais tryhard mesmo, tentando montar algum combo e popularizando essas mochilas clássicas, né? Essa Asas do Amor, que tomou muita popularidade, era muito usada por Tony Boy, Pulga Boy, Blackouts... Essa galera que movimentava o cenário competitivo, usava alguns combos ali, que quem assistia essa rapaziada, queria ter parecido, queria... achava legal, queria montar um combo semelhante, se inspirando naquilo. E, hoje em dia, se tornou uma coisa muito rara de se encontrar, você achar um pro player ou um player casual, que seja utilizando uma skin somente pra montar um combo bonito. A Epic vendo que foi uma decisão muito assertiva, ter lançado as mochilas separadamente lá na temporada 3, tentou inovar novamente em cima delas, e foi aí que com o lançamento da temporada 6 do capítulo 1, eles resolveram lançar os pets. Agora a gente tinha no jogo mochilas interativas, e até com, talvez, um certo carisma, cara, como o do... o Clap Trap, né? Do Borderlands. Essa aqui eu usei de exemplo porque ela até fala, né? Infelizmente, ou felizmente, sei lá, os pets não vingaram muito. Com o tempo, eles acabaram ficando esquecidos, e eu acho que tem, talvez, jogadores mais novos aí, que nem se lembram, nem saibam que eles existem. A Epic acabou que nunca mais colocou nenhum deles em algum passe de batalha. O último que a gente foi receber foi lá em 2021, na temporada 7 do capítulo 2, e a gente recebeu esse ET esquisito, feião aí, absurdo. Com o passar do tempo, à medida que o competitivo do jogo ia ficando maior, mais forte, os jogadores que levavam o jogo mais a sério, começaram a olhar pras mochilas com outros olhos. A galera começou a notar que algumas mochilas poderiam te dar até alguma desvantagem competitiva. Por mais besta que isso pareça, principalmente pra quem, talvez, não jogue mais a sério, não entenda muito do competitivo real do jogo ali, sim, cara, algumas mochilas podem te dar uma boa desvantagem competitiva. Em alguns casos pode, não sei, algo tão gritante, do tipo falar assim, ah, vou perder uma partida porque eu tô com uma mochila. Mas, num mundo completamente acirrado ali, que um simples pixel na tela pode fazer toda a diferença entre você levar um inimigo ou ser levado pro lobby, você pode tirar uma vantagem grande, sim, sobre o seu inimigo, se ele tiver com uma capa bugada, balançando na tela, ou uma skin muito grande que facilite a visualização dele, ou no seu caso, se você estiver utilizando um desses itens, pode atrapalhar a sua visão de enxergar o inimigo. Eu já fiz alguns testes aqui no canal, inclusive, mostrando que o embananado tampa muito mais da tela do que uma skin normal, um Jones, o que é meio óbvio, mas quando você bota ali, de fato, no jogo, você percebe o quanto aquilo pode te dar uma desvantagem. Fora isso tudo, também tínhamos os grandes bugs. Tínhamos, não, ainda tem um forte, é bem bugadinho, às vezes. Como as capas, por exemplo, elas utilizam a física do jogo, pode existir um bug ali dela grudar em alguma coisa, como já existiram diversos bugs da capa, por exemplo, ficar virada pra cima, inclusive, toda bugada, dificultando você enxergar o jogo. Esse pensamento mais competitivo fez praticamente todos os caras mais tryhards simplesmente abandonarem o uso de mochilas no game. E cada vez mais, essa quantidade de gente que utiliza ainda, porque gosta, porque acha bonito, vem diminuindo. E o problema disso tudo é que não se encaixa só aos pro players, só aos caras tryhards. Isso também está acontecendo com jogadores mais casuais, que também estão parando de usar as mochilas. Provavelmente, inclusive, você que está assistindo esse vídeo, deve ter muita mochila acumulando poeira no inventário, que você nunca usou e não usa mais nada. coisa que você achava muito legal antigamente. E essa queda no uso de mochilas vem impactando até mesmo na loja de itens. É comum agora a gente ver diversas skins que não vêm mais com mochila. Pelo visto, agora é uma tendência, ou até algo mais normal, a gente começar a ver skins vindo sem mochilas, e talvez sendo substituído ali por um envelopamento, uma picareta, alguma coisa que venha junto nesse combo, né? Incluindo nisso tudo ainda, o fato da Epic Games ter retirado as raridades das skins, faz com que a gente não saiba se é uma skin de 2 mil V-Bucks ali lendária que tem que vir com uma mochila boladona ou não. Inclusive, vai ter um vídeo no canal falando sobre isso. Então, já se inscreve aí. Mas qual que é a conclusão disso tudo? O que eu acho do fato da galera não estar mais usando mochila? Mano, a verdade é que a própria comunidade, ela influencia a comunidade. Os jogadores assistem seus streamers, youtubers, prop players favoritos, e com certeza, na maioria das vezes, vão tentar se inspirar em alguma coisa que essa galera faz. principalmente se o cara joga bem. Então, vendo que o seu jogador favorito ali, talvez, não usa mais uma mochila, você vai começar a pensar o porquê. Aquilo pode te dar uma vantagem, alguma coisa. Por que ele usa só uma skin aqui de heroína, toda branca ali, sem mochila? Será que isso está dando alguma vantagem para ele? Deixa eu tentar usar também. É claro que isso não vale para todo mundo, mas essa influência realmente existe, é clara. E isso pode estar, sim, gerando uma modificação na loja de itens para que algumas skins passam até a vir sem mochilas. A Epic Games talvez já percebeu que muita gente não utiliza mesmo. O meu caso, cara, já foi de comprar uma skin por conta de uma mochila. E isso mostra que pode ter um certo impacto ali nas vendas. A venda de cosméticos na loja de itens do Fortnite é uma das principais fontes de renda da Epic. Eles ganham muita grana com isso e com certeza vão fazer o que é melhor para eles ali. Se eles estão vendo que já quase ninguém mais utiliza alguma mochila ou algo do tipo, é provável que eles continuem fazendo as mesmas skins com os mesmos preços, mas sem mochilas. Ou eles podem ir pelo outro lado. Em vez de pararem de produzir mochilas, dá uma analisada no que a galera mais usa. Por que os prós aqui, por exemplo, os youtubers não utilizam mais mochila nos seus kits? Não gostam mais de ter um conjunto inteiro maneiro? Ou é porque essa mochila parece um megazord e atrapalha a visão do cara? E eu quero saber também, como eu venho pedindo para vocês aqui, a opinião do outro lado, mano. O que você está achando disso tudo, desse lance das mochilas? Você já tinha percebido isso? Que ninguém mais utiliza? É, ninguém é um modo de dizer... Me fala aqui nos comentários, mano, se você ainda utiliza a mochila, se você acha legal, vale a pena o combo, vale a pena o risco de estar, talvez, sendo visualizado por um cara. Já aconteceu, inclusive, aqui de vídeo de gameplay do canal, a gente vê um jogador por trás da parede porque a mochila dele estava bugada para fora da parede. Você acha que isso tudo é balela, nada a ver, não dá vantagem, dá desvantagem? Não sei, mano. Comenta aí. Não esquece de deixar aquele like para me ajudar. Apoie o Pedro na loja para ajudar nessa volta aqui e se inscreve aí no canal também. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!